A avanção feita no dia 1º de janeiro de 2021, por volta das 11 e 10 minutos, numa sexta-feira, feriado. Ralf, hoje, estou paraibanezando ele hoje, aqui em Jaguari, que um ano atrás, em janeiro de 2020, ele estava sendo paraibanezado no Valentino, e agora em janeiro de 2021, aqui em Jaguari. Ralf, no dia 14 de dezembro de 2020, completou sete anos de vida. Parabéns, Ralf. Parabéns, Ralf. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, completou sete anos de idade. Parabéns, Ralf. Você, muitos anos de vida a você, que você completou hoje, sete anos de idade. Ralf, agora, está sendo parabenizado. Parabéns, Ralf, pelos seus sete anos de vida, e aqui em Jaguari. Muitos anos de vida a você, que Deus abençoe você. Que Ralf, que lê cachorro, juro. Agora, vou dar por encerrado essa gravação. Ok? Até mais. Tchau.